E teve boatos de que para ser milionário você precisa ter milhões na conta, se isso não é ser milionário... Porra, o que quer dizer tá bem, né? Eita, a pele tá quente. Fala galera, palhaçadas à parte, eu vou te contar aqui nesse vídeo o que são as mini aposentadorias e como você pode trazê-las para sua vida. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nome digital. A minha missão é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar contigo o conceito das mini aposentadorias popularizado pelo grande Tim Ferriss aí no livro Trabalhe 4 Horas por Semana e entender como que você pode começar a implementar esse conceito aí na sua vida. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e também contribuir aqui para o crescimento do canal. Por que esse tema é tão importante? A gente, infelizmente, ainda vê a grande parte da população com um pensamento muito retrógrado de trabalhar 40, 50 anos da vida para chegar lá na frente quando se aposentar com seus 60, 70 anos e aí sim curtir a vida. Cara, isso não faz sentido nenhum. Simplesmente, lá no final, você não vai ter mais saúde, energia, disposição para viver aventuras e experiências únicas e, muito provavelmente, se você pensa em depender da aposentadoria, não vai ter a grana suficiente. Então, o que eu vou te propor aqui é uma estratégia completamente diferente, que inverte essa fórmula e você antecipa todo esse prazer que você só deixa lá para o final, economizando felicidade para o momento que mais importa, que é o agora. Pausa aqui para o elixir da vida. Infelizmente, ainda não temos patrocínio aqui no canal, mas a cerveja é praia. Se estiver vendo aí, vem com a gente. E eu já tive essa mentalidade de acumular, 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 tentar ter o meu primeiro milhão antes dos 30 anos. Eu entendi que isso não faz sentido nenhum, porque simplesmente, a qualquer momento, eu posso partir dessa para a próxima, porque a vida é muito frágil. Então, não adianta ficar economizando para um futuro que é completamente incerto. E a questão do milhão também é uma puta ilusão, porque quando você pensa, ah, não, vou fazer o meu primeiro milhão e depois ficar de boa, relaxar. Quando você atinge o primeiro milhão, você vai querer atingir 10 milhões. Quando atingir 10 milhões, você vai querer atingir 100 milhões. Já ouviu, demolei! E é um ciclo vicioso que, se você demole, você sempre fica buscando e depositando a sua felicidade no momento que eu tiver algo e esquece de que a felicidade é agora. E daí, nesse momento de reinvenção do meu estilo de vida, onde eu larguei o trabalho corporativo, a carreira na L'Oréal, onde eu era diretor, para me largar no mundo, como nômade digital, tocando os meus projetos com a minha mulher de maneira mais remota, com muito mais flexibilidade e liberdade, eu entendi como adaptar o conceito das mini-aposentadorias para a minha própria vida. Bom, mas, afinal, o que são as famosas mini-aposentadorias? Eles são períodos aí regulares que você vai implementando ao longo da sua vida, seja de descanso, seja de aventura, seja para fazer um hobby específico, onde você fica em torno de seis meses em países diferentes, aproveitando esse momento para desconectar um pouco daquele ritmo acelerado do trabalho. Então, simplesmente, você pega o conceito da aposentadoria do final da sua vida e traz para o agora, de forma que você não necessariamente precisa desconectar completamente do trabalho, porque, hoje em dia, trabalho, prazer, está cada vez mais entrelaçado, você não tem essa separação tão lógica, então, você pode, nesses momentos aí, simplesmente diminuir o ritmo do trabalho para liberar mais espaço para outros prazeres, como hobbies, como explorar aí o local onde você está vivendo e ter um equilíbrio muito mais sustentável aí no seu dia. E, atualmente, eu opto por fazer um conceito parecido com as mini-aposentadorias, mas que eu chamo de mini-férias, porque os períodos são menores, em torno de uma a duas semanas. E, hoje, uma das minhas empresas me permite fazer isso, porque a minha função é levar o Instituto de Consultoria, que se chama SEMCOSTIVE Instituto, para vários países no mundo. Então, quando eu vou para esse país para abrir o negócio com parceiros locais, eu fico de um a três meses no país. Então, o que eu tento fazer é, durante a semana de transição de um país para o outro, quando eu volto para o Brasil, eu tiro uma, duas semanas num lugar bem legal que eu não conheço, um novo país, uma nova cidade, uma ilha paradisíaca, para tentar dar uma desconectada. Eu não desconecto 100% ainda, porque eu sinto muito tesão no que eu faço, mas, ali, eu diminuo o ritmo e consigo, ali, durante uma semana, duas semanas, aproveitar muito mais o local e ter uma espécie de mini-férias aí, numa transição de períodos bem intensos de trabalho. Mas, Ian, para você que é nômade digital é fácil, e eu que tenho só 30 dias de férias? Então, para você que trabalha na CLT e não tem tanta flexibilidade ainda, você deve começar a negociar essa flexibilidade com seu chefe, com sua empresa, começar a trazer mais o trabalho remoto, o home office, para o seu dia a dia, porque, assim, aos poucos, você negociando essa flexibilidade, você vai ter mais independência geográfica e, de repente, uma, duas semanas ou até um mês, vai se tornar algo possível de você fazer viajando, trabalhando remotamente, gerando valor, mas sendo muito mais produtivo e liberando horas aí na sua agenda, no seu dia, para poder aproveitar várias coisas que, hoje, talvez, na sua cidade, você não tenha a oportunidade de fazer. Eu vou fazer vários outros vídeos com essa pegada aqui, para você entender como negociar com seu chefe, como que você pode ter acordos mais flexíveis e há milhares de histórias aí de pessoas que conseguiram ter esses acordos, trabalhar de maneira mais remota e passar um mês na China enquanto continua com o seu trabalho e, pelos time zones, né, você consegue trabalhar no período à noite, aproveitar de dia, então, há muitas opções, não adianta só falar que não é possível. Se fosse fácil, todo mundo fazia, mas você é diferenciado, você tem aqui acesso a informações que vão te permitir hackear e reinventar aí as relações no trabalho para te dar muito mais flexibilidade e conseguir trazer um pouco mais esse conceito das mini aposentadorias ou das mini férias no seu dia a dia. E uma outra opção é você começar a desenvolver um projeto em paralelo ao seu trabalho atual, um projeto online, né, de forma que você consiga gerar valor para outras pessoas, seja empreendedorismo, seja como freelancer, como autônomo e viver 100% desse projeto que você está desenvolvendo em paralelo, de forma que você consiga gerar uma renda passiva para você e trazer essas mini aposentadorias para a sua vida ou simplesmente dar uma porrada, dar um gás, fazer um lançamento, vender um curso online, juntar uma grana foda e depois tirar seis meses de não trabalho, seis meses para descansar, só para curtir. os modelos são muitos, não tem fórmula mágica, você precisa entender qual o momento que você está hoje e definir uma estratégia para reinventar o seu estilo de vida, te dando muito mais flexibilidade e liberdade para começar devagarzinho a trazer esses conceitos aí para o seu trabalho, para os seus projetos e para curtir a vida doidada. E aí, fez sentido para você? Esse é um conceito muito poderoso que eu te convido a começar a trazer para a sua vida agora, que é o único momento que importa e para de ficar economizando felicidade e experiências únicas para o futuro. O futuro ainda é uma ilusão, você não sabe se vai estar vivo, então pare de pensar em ser o mágico do cemitério, você tem que viver agora. E você não precisa de muito para viver isso tudo, você pode ir para lugares como o Sudeste Asiado, como o Sudeste Europeu, que mil dólares mensais você já pode ter uma vida de rei, ou seja, ser um milionário sem ter os milhões na conta. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo se faz sentido para você, se você tem mais outras dúvidas em relação a esses conceitos, porque ainda vou criar vários outros vídeos com essa pegada aqui no canal, e compartilhe esse vídeo com uma galera, porque eu tenho certeza que isso pode plantar uma sementinha aí na cabeça de várias pessoas, para elas hackearem, elas desafiarem tudo o que a sociedade nos diz como certo e errado, os limites e tal, isso tudo é bobagem, a gente consegue ser muito mais do que o que as outras pessoas nos dizem que nós podemos ser. Se você quer saber um pouquinho mais do meu estilo de vida, como que eu venho fazendo isso, me segue lá no Instagram, arroba iampeborges, que lá eu compartilho várias fotos das minhas viagens, ensinamentos e aprendizados que eu vou tendo ao longo do caminho, também compartilho hacks diários lá no Stories, hacks de viagem, hacks de minimalismo, hacks de produtividade, uma série de conceitos aí que eu tenho certeza que, de forma bem prática, vão te ajudar no dia a dia. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito desse conceito do milionário sem milhões, e eu vou te ajudar a reinventar o seu estilo de vida para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até a próxima!